Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos todos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como que cê tá, meu? Tudo bem? Eu espero que sim. Comigo tá tudo jóia. E, galera, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais vídeos com coisinhas, né, que chegaram na atualização 1.5.4. Como vocês sabem, toda vez que surge uma atualização, a gente dá aquela mega ultra bisoiada, aquela fuçada nos arquivos da versão de PC e lá nós encontramos muitas coisas. Inclusive, este traje que você está vendo aqui é o traje do mestre dos encantos, encantamentos... É um negócio assim. Já postei o vídeo e o cardzinho tá passando aqui em cima pra que vocês possam dar uma olhada e conferir também tudo, né? Tudo sobre o traje, sobre as skins, dracar, um monte de coisa, tá? Galera, nesse vídeo em questão, eu quero tá mostrando pra vocês algo diferente, né? Diferente, que eu digo, do que já foi mostrado nos arquivos de PC. Não sei se vocês estão ligados, né? Se você tá começando o game agora, não deu uma fuçada. Talvez você não saiba, mas em Assassin's Creed Valhalla, na loja, existe esses caras aqui, ó. Tá vendo aqui? São pacotes de armas. Já trouxemos todas elas no canal e agora nós temos mais uma pra mostrar pra vocês, pessoal. Porque nós encontramos no jogo um novo pacote de armas que está pra chegar. A gente não tem a data, obviamente, né? Mas vai chegar. Provavelmente nos próximos meses, tal. E eu quero que vocês acompanhem comigo, quero que vocês vejam todos os detalhes. Honestamente, eu não vi os detalhes dessas armas ainda, tá? Pessoalmente. Só dei uma passada mais ou menos assim por cima, pra dar uma olhada, tal. Ver o design dela, né? E agora deixei pra gravar e ver junto de vocês o que a Ubisoft vai colocar, meu. Vamos lá. Eis a primeira delas. Foice dos Ancestrais. Olha aí. Esta arma é provavelmente a mais cobiçada pelos fenticeiros. Graças à engenhosidade dos anões, ela permite que o portador lance fentiços em alvos distantes. Mas também tem a mortífera lâmina curva capaz de eliminar ameaças mais imediatas. É o instrumento perfeito para qualquer problema. Uma onda de energia se expande e depois se contrai, causando dano em área após um finalizador leve. Olha aí, mano. Vamos já colocar ela aqui, hein? Vamos ver se é algo que a gente consegue ver só quando ataca, tá ligado? Eita, mano. Olha lá, ela tá guardada. Pera aí. É assim mesmo? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa ela pegar aqui e voltar pra mim. É isso mesmo, cara. Ela fica guardadinha, ó. Vejam só. Ela fica bem guardada. E aí depois a gente pode... Só que eu acho que isso aqui é bug, viu, galera? Quer ver, ó? Ó, lá em cima, mano, fica um negocinho... Bom, não sei, velho. Não sei. Mas ela tá muito bem guardadinha pra ser um bug, aquele negócio que tá mostrando lá em cima. Não sei se vocês conseguem enxergar por aí, mas em cima da cabeça da Ava tem um bagulho ali, ó. E na hora que a gente tenta tirar a lâmina, no frame certinho, mostra que é o formato do... Olha lá, quer ver, ó. Pera aí. Ah, não dá, mano. É muito rápido. Mas bom, não sei, né? Vamos lá. É uma arma muito bonita. Vamos ver a próxima. Adaga de Sacrifícios O sangue das vítimas sacrificadas flui ao longo da lâmina e é absorvido pela adaga. Para manter o corte dela, é preciso alimentá-la regularmente. Uma onda de energia se expande e depois se contrai, causando dano em área após um finalizador pesado. Aparentemente vai fazer o mesmo efeito que a outra, só que aqui com um finalizador pesado. Claro que a gente vai ter que acertar alguém, né? Para poder ver isso acontecendo. E a gente já testa isso já. Ok. A próxima arma é uma foice pequena. Garra do Diabo Nos vários relatos em diversos manuscritos, uma afirmação sobre essa arma permanece consistente. Quem empunhar a garra do diabo verá seus desejos mais profundos revelados e uma sombra lançada sobre seu destino. Uma onda também de energia se expande e depois se contrai. Agora aqui é quando a gente faz acertos consecutivos de ataque especial. Espera aí, não peguei ela. Deixa eu pegar. Espera aí. Quando a gente causa ataque especial com ela. Ela vai fazer a tal onda que a gente vai ver daqui a pouquinho. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. E por fim nós temos a espada. Olha aí. Espada do Feiticeiro Esta espada enfeitiçada foi imbuída de magia negra para derrotar demônios, dragões e todos os tipos de monstros sobrenaturais. Ela também é eficaz no abate de criaturas mais comuns. Uma onda de energia se expande e depois se contrai causando dano em área. Agora dessa arma é após uma aparagem. Mano, vamos testar isso aqui, cara. Vamos lá ver como é que é. Muito bonita, né? Beleza. Vamos testar ela. Agora vai dar bom. Vamos lá. No caso dessa espada, é ao aparar que ela faz o efeito. Vamos lá. Deixa a galera me ver. Não vai aguentar muito tempo. Aparar. Então vamos lá. Uau! O louco, eu nem entendi o que aconteceu aqui, mano. Peraí que eu não entendi o que rolou aqui. Peraí, morri, mano. Peraí, eu não entendi o que rolou ali. Mas, cara, foi um efeito bem interessante. Mano, é uma energia que expande realmente e depois se contrai. Tá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu acabar com esses caras logo, que eles dão um trabalho, mano. Vamos lá, amigão. Olha lá, ó. Mas eu preciso ver exatamente o momento em que ela causa o dano. Eu acho que é só na hora que expande, né? Tem que esperar 15 segundos. É... Parece que não causou dano, meu. É a impressão minha ou não causou dano mesmo, caras? Peraí. É que eu não vi os caras agonizando, nem nada. Eu tô jogando sem HUD. É. Não entendi ainda qual foi a pegada. Deixa eu habilitar o HUD. Pra ver se aparece a vida dos inimigos. E se isso causa algum dano neles, né? Ó, inimigos. Vai, vamos lá. Ah... Ó, informação do inimigo. Vamos lá. Vai, morra! É, eu acho que não tira... Eu não entendi, cara. Aparentemente não tira vida, não. Não. Ataque de surpresa. Façam como eu. Ou o bagulho atordoou o cara E eu não tô percebendo Vamos trocar de arma Pra gente ver se muda alguma coisa Pera aí Finalizador pesado Tá, vamos pegar essa daqui Vamos lá Eu acho que eu tô perdendo alguma coisa Porque não tá Uma onda de energia se expande Depois se contrai causando dano em área Mano, aqui tá falando que causa dano em área Mas honestamente Deve ser um dano muito irrisório Muito pequenininho Ah, causou Causou o que eu vi agora Mas é muito pequenininho Muito pequenininho Muito pouco, cara É quase que insignificante É mais bonitinho Do que qualquer outra coisa Ah lá, ó Vai tirar a vida dele, ó Viu? É um pinguinho, mano Vamos ver a foice Olha lá Olha lá É muito pouqu... Muito não, né? Pouquinho É, galera Decepção 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 É mais bonitinho Do que qualquer outra coisa, meu Olha lá, ó Ele faz uma onda Então, tipo Ok É bonitinho Salvar aqui Aí Ah lá Ele se contrai Causando o tal dano em área Mas é bem inútil Bem pequenininho Basicamente, galera Não gostei, não Tá? Comenta aí a sua opinião Eu particularmente achei bem fraquinho, tá? Se fosse um dano bem significativo Aí sim, cara Mas é aquela coisa Vai de gosto Você gostou? Achou bonito? Beleza O conselho que eu dou pra você É esperar sair na loja do Reda E aí você pega E faz transmog Que eu acho que só vai servir pra transmog isso aqui Comenta aí pra gente poder debater, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até a próxima Beijo Valeu!